Platônico e fiel é o meu amor Platônico e lindo a cada tom Em flores que desenho os meus sonhos Em ti, meu arco-íris, que não me oponho Em virtuais imagens de você Em labirintos caros do meu viver Te curtuado em retomas de cristais Com teu perfume doce, lindas demais Se sigo por vertentes que me perco Mas meu amor só tem teu endereço O coração só bate se te olhar Por mais que eu fuja tenho de encontrar Não vai sem voltas, és a minha vida Não há mais nada além, minha querida O vento só me traz a tientão E o pensamento voa em qualquer estação Pois tudo que ainda não se explica Me faz jogar o amor Não há mais nada além, minha vida Não acabou Difícil é te perder Pois és meu amor 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 Pois és meu amor